Bom dia, Jesus! Eu profetizo que o mês de novembro será o melhor mês da sua vida até hoje. Novembro será um mês de oportunidade, de crescimento, de restauração. Tudo vai te favorecer, tudo vai colaborar para o seu bem. Novembro será um mês de perdão, de aliança, de prosperidade. Tudo vai voltar a se encaixar, voltar ao seu devido lugar. A glória de Deus vai ser grandiosíssima na sua vida. Um mês de conquistas, de posses, de bens, de crescimento, de aceleração, de expansão de territórios. Deus vai alargar as suas fronteiras. As bênçãos de Deus te seguirão. Milagres acontecerão. Um mês de conexões. Aleluia! Deus vai entrar no seu deserto e te levantar, te arrancar com mão forte desse lugar de problemas, de lutas, de embaraço. Deus vai reescrever a sua história e te levar além, te impulsionar até o seu destino profético. Um mês extraordinário de vitórias, de milagres, de sinais, prodígios e maravilhas. Eu profetizo a glória de Deus, a presença do Espírito Santo, dons, talentos, inspirações, capacidades, habilidades, sabedoria, entendimento. A bênção do Senhor que te enriquece e com ela não vem dores. A graça, a conversão, a salvação de cada ente querido, familiar. Um mês de cura e de vitórias e de favor divino. Você crê? Toma posse? Já me segue? Clica nesse coração? Confirma com seu amém e compartilhe com o máximo de pessoas esse vídeo pela fé em Jesus Cristo.